Já está gravando agora! Gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Emerson Paranaguá e como é de costume, esse canal na verdade era pra falar sobre produtos recebidos pela internet então vamos fazer um unboxing Ah, endereço! Aqui! Aqui na Polônia, as coisas como promoções e tudo mais, funciona muito bem no caso, eu indiquei alguns amigos pra fazerem a conta no mesmo banco que eu tenho uma conta e nisso eu ganhei um cupom de desconto de 80 złot que no caso seria mais ou menos 80, 70 e pouquinhos reais haviam algumas opções e uma delas era Enpik, que é uma livraria daqui eu como não sei falar polonese, não me interesso muito por leitura, infelizmente ou felizmente, não sei eu decidi dar uma olhada no site online que tem várias coisas e assim, não só livros, mas tem coisa pra casa, coisa pra jogos e N outras coisas faz um tempo que eu queria comprar uma pipoqueira pra mim porque eu acho maravilhosa a sensação de ter uma pipoqueira vamos ver se eu vou continuar com essa sensação por muito tempo e eu aproveitei que eu ganhei esses 80 złots e fui lá comprar então está aqui, chegou e a gente vai abrir juntos demorou mais ou menos uns 5 dias pra eles encaminharem e eu recebi por Patcomment se você sabe o que é Patcomment se você não sabe o que é um Patcomment tem um vídeo aqui no canal então vai buscar eu vou lembrar de colocar aqui na descrição como vocês também sabem, eu prezo muito por lojas que enviam produtos em caixas porque eu pra mim tenho a sensação de que é um pouco mais seguro estão assim os produtos, então vamos lá o item principal que é a pipoqueira uma máquina de pipoca popcorn maker aqui dessa marca chamada Esperanza ela custou cerca de 40 złots 37 assim não vou tirar aqui, mas é mais ou menos assim essa aqui olha aí veio o produto de Rena dessa marca Delia custava R$1,99 aí eu falei, que é o que? vou comprar isso agora são dois ah, por isso que era barato são dois sachês pretos assim, eu acho que deve ter pra misturar eu não sei mexer com Rena mas vamos tentar quem sabe eu aprenda e passo aqui pra vocês, tá? é dessa marca aqui, ó Delia gente, que rápida essa focagem, né? próximo produto eu comprei um mouse extra eu já tenho um mouse aqui dessa marca aqui, ó não vai dar pra ver mas é uma marca chamada Genius e é muito bom eu comprei esse outro que custava 13 watts assim vamos abrir de um tos ele é um mouse normal pequenininho igual esse que eu tenho né? você já vê que o negócio não é muito bom que o acabamento dos produtos já é meio meio que cargado assim, sabe? o lugar pra colocar pilha duas pilhas pequenas vou testar espero que seja bom mas também por 13 watts, né? não é muita coisa que você pode esperar de um mouse aí eu comprei duas coisas de limpeza eu comprei esse air compressor porque ó tá focando olha menina tá focando ó olha que focagem isso aqui é um ar comprimido você coloca esse bagulhinho aqui aqui na frente e aperta assim então ele limpa ui, dá pra mó dor ele vai ajudar a tirar a sujeira pó coisas pra limpar o computador tá? então eu comprei e tudo deu 40 a essa essa pipoqueira e o resto foi tipo tudo 10 12 207 assim bem baratinho ó é um produto pra fazer limpeza de tela deve conter álcool são são os paninhos assim ó gente porque aqui tem muito pó sabe o que é pó? tem muito muito pó detesto e aí pra finalizar eu comprei uma cetona porque eu não tenho uma cetona aqui eu acho que é uma cetona é isso aqui ó é um produto de vidro eu acho B, C, C, T, O, V, V, T, O, V é tipo sentiu o cheiro é a cetona a cetona é a cetona mesmo então é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo me digam o que vocês acham dessa câmera nova e me digam aqui embaixo pra ver o que eu posso fazer com 80 reais talvez eu posso entrar na loja e comprar os produtos de várias sessões mais baratinhos assim até 80 reais se passar um pouquinho tudo bem mas seria interessante a gente testar né não então é isso espero que vocês fiquem bem um beijão tchau e aí tudo bom eu fui editar o vídeo e vi que o vídeo tava muito curto com pouca informação então a gente veio fazer o teste aqui depois de alguns dias comprei milho de pipoca desse moço aqui ó e aí vamos testar a minha pipoqueira basicamente é uma pipoqueira elétrica você coloca o milho eu vou mostrar aqui nunca testei também acabei de enxergar e tá aqui ó bonitinha dentro da embalagem só vem ela mesmo e aí vamos fazer um tutorial pipoqueira está aqui é dessa marca chamada Esperanza agora nós ligamos na tomada e viramos essa parte daqui ó e já não gostei que cai coisa aqui dentro né mas tudo bem ou você pode fazer assim eu acho que assim vai ser um pouquinho melhor né é eu acho que é assim então esses minis que caíram a gente joga eles lá dentro de novo de acordo com todos os tutoriais a gente vai colocar um pote aqui embaixo aqui na lateral há um botão e a gente vai apertar olha menina bastante pipoca ah com aquele pouquinho deu pra encher pipoca pra uma pessoa a gente tira da tomada pra você não se mexer aqui ó ele tá um pouco quente mas é nada muito quente e lá ai aqui tá bem quente ó aqui tá super quente e lá dentro sobrou só aqui ó sequinho estamos aqui com a pipoca eu vou assistir o meu filme e só pra concluir essa compra eu achei que valeu muito pena o valor da pipoqueira ela custou mais ou menos uns 40 watts então assim pra uma pessoa como eu que moro sozinho e como esse tanto de pipoca pra não estragar e tudo mais eu acho que vale super a pena e caso eu queira mais eu vou lá e faço não tem óleo então é uma coisa um pouquinho melhor do que você colocar numa panela ou até mesmo colocar no microondas a pipoca é bem ó tá bem crocante então achei bem bacana essa experiência se eu precisasse fazer mais eu colocaria mais e foi bem rapidinho menos de 2 minutos e ela já estava pronta então tá bem aprovado isso daí se você tiver interesse eu posso deixar os links aqui embaixo ou você me manda uma mensagem que eu te passo os links tá bom? não se esquece de se inscrever no meu canal e não esquece de ir lá no meu Instagram e seguir também e acompanhar meu dia a dia tá bom? fiquem bem beijão tchau